Música Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos orar, clamar ao nosso Deus Ele é poderoso e Ele faz, Ele faz quando Ele ouve o clamor dos seus filhos Continue, essa palavra para todos que estão aqui, continue Aldenora orando pelo Tiago Deus vai libertar o Tiago em nome de Jesus Continue essa mãe que é aqui do Iléia, pelo Hilton, libertação da cura, da restauração Não somente do Hilton, mas a sua filha, para Deus abençoar ela também, a Ilmara Continue em nome de Jesus a orar Fátima pelos seus filhos O Senhor vai restaurar também o João Carlos, a Liliane, continue Liliane Sabe, ele não quer respeitar a mãe, mas você vai orar e Deus vai trabalhar na vida dele Do mesmo modo, você vai continuar orando, Rosivane, pelo Vinícius, pela libertação dele Amém? Que o Senhor vai te dar vitória, cura, libertação e salvação E também sabedoria para lidar com o teu filho Nós vamos orar também por esse casal que precisa de libertação da bebida Tem muita contenda entre o casal justamente por causa disso Pela libertação em Marinei, você vai continuar orando por eles Vamos orar pelo Hilton, pelo Tiago, pela Fátima Pelo casal Vanessa e Júnior, João Carlos, Vinícius Orar pela Francinei Melo, libertação e salvação Pela vida financeira e espiritual da Rita Restituição da saúde da filha que está no vício Que é a filha da Nilda Nós vamos orar por ela Valdineia, todos os dias assiste Vamos orar por você, minha irmã Pelo teu comércio Amil, para o Senhor fortalecê-la Orar também pela filha Leandra Que está com depressão Vamos orar em nome de Jesus E você vai continuar orando por essa filha também Pelo neto Benjamim, que tem insônia Vamos orar pelo emprego do Renan Vamos orar pela Sandra, pela restauração do seu lar Orar também Deixa eu ver aqui Todos aqui já estão mencionados, né? Vamos orar também pelo William Salvação, cura e libertação É sua mãe quem pede Mãe do William, continue orando por ele Márcia, pelo Bruno Passos Salvação e libertação do Bruno A Diva pede também pelo Everaldo Albano De Albuquerque Ele tem problemas mentais Fabiana Albuquerque Uma causa judicial Vamos orar por este jovem Por essa pessoa E também pelo filho Fernando Ele ficou curado Uma certa época que ligaram pra cá Oraram por ele há quatro anos Teve um surto psicológico E nós vamos orar por você Amém? E nós vamos orar por esta Esta família Amém? São aqui de Manaus também Pai, em nome de Jesus Nós colocamos o Fernando O Tiago O Bruno Senhor Nós colocamos o Wilton Senhor Colocamos a Vanessa E o Júnior Senhor O João Carlos A Fátima O Francinei Senhor O Vinícius Pai O William Senhor Ó Deus Nós colocamos diante de Ti Essas vidas preciosas A Leandra O Benjamim Senhor Que Tu venhas tocar com poder Senhor O Everaldo Albano De Albuquerque Nós oramos agora Pai Que Tu venhas tocar com poder Senhor E restituir E libertar Senhor Estas vidas preciosas Tu és Deus poderoso Traz libertação A esses que estão Que estão lutando Senhor Com vícios Que estão Senhor Distantes de Ti Que estão Senhor Rebeldes Senhor Toca na vida Do João Carlos Quebra aquela rebeldia Dá vitória Para esta mãe Sabedoria Para Liliane Como lidar com este filho Pai Nós pedimos Senhor Também Por todos aqui Senhor Que estão passando Por esse problema Senhor Problemas Senhor De vícios Problemas Senhor Que precisam De um toque Teu Precisam de ser libertos Por Ti Nós oramos Pela salvação De todos eles E clamamos Por cada um Pai Crendo no Teu poder No Teu amor Na Tua graça Na Tua misericórdia Tu és Deus Que ouve Deus que age Para isto Tu vieste Jesus Para libertar O Bruno Libertar o Wilton Libertar Senhor A Vanessa E o Júnior A Fátima O João Carlos O William Senhor A Leandra Para isto Tu vieste Jesus Para restaurar Senhor Este filho Pai O filho da Soraia Senhor Para restaurar ela Senhor Para isto Tu vieste Jesus Para fazer a obra De cura Na vida da Lucilene Senhor Na vida Senhor Da Isanete Pai Para todos que estão aqui Senhor Na vida do Francinei Senhor Nós Te pedimos Em nome de Jesus Amém 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 Deus é fiel Persevere Não pare não Deus Ele vai ouvir Está ouvindo Vai até o fim Amém Deus é contigo Fique na paz E até nosso próximo programa Amém Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Amém Amém Amém